E mais uma vez estamos aqui reunido para trazer mais um estudo que me solicitaram por e-mail pedindo que eu demonstrasse a eficácia do controlador de nível de gravação, Voice Leveler, um poderoso processador dinâmico que controla o nível nominal do volume no processo das gravações de vocais, nas gravações de instrumentos, ou para quando você estiver fazendo um podcast ou uma locução, pois o Voice Leveler funciona de forma muito precisa e ele é muito útil facilitando a sua vida na captação de tomada de áudio quando elas estão inconsistentes, garantindo que sua gravação ou locução soe de forma muito uniforme. Resumindo, este é um plugin ideal para quando você não tem tempo de fazer aquela correta estrutura de ganho, para fazer a captação do instrumento, do vocal ou fazer uma locução, então se você está insatisfeito com a sonoridade dinâmica de sua captação do áudio e deseja mudar esse cenário, fique comigo até o final desse estudo, pois a minha finalidade é que hoje é que você tenha o perfeito controle do Voice Leveler para que você alcance a captação profissional em suas gravações. Então a partir desse ponto, se prepare para entrar no mundo do Voice Leveler. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 38 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar toda a experiência que eu tive e tenho com áudio. E caso você ainda não faça parte dessa maravilhosa família, se inscreva, não deixe de acionar o sininho para não perder nenhum estudo, e caso possa, me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente se filiando ao Seja Membro. Dito isso, vamos ao tema de hoje. O Voice Leveler pode ser instalado tanto no sistema operacional Windows como também no Mac. Ele é um plugin que é compatível com o formato de plugins AL e VST3. O Voice Leveler pertence à empresa Viator DSP, e o mais importante de tudo, que não foi dito, que esse plugin é disponibilizado pela empresa de forma totalmente grátis. E por ser uma ferramenta absolutamente necessária, para o caso que você está envolvido em qualquer tipo de produção musical, como do podcast, gravações, de estúdio, então, esse canal aqui é voltado para o estudo do áudio, e antes de vermos na prática, vamos conhecer a função de cada botão, para assim, quando vermos na sua funcionalidade prática, já vamos estar familiarizados com o todo, com os botões da ferramenta. E para demonstrar a ferramenta na teoria e na prática, eu vou usar uma DAW, que não vai importar o nome, pois todos os processos que eu vou demonstrar nessa DAW, vai ter a mesma eficácia, seja a DAW que você use aí no seu dia a dia. E como nós veremos, os controles são muito simples, com um único botão para controlar todo o processo ali de dinâmica do áudio, temos um botão que é um input, caso você queira aumentar o sinal de entrada, e um a saída a marcha para com a mesma finalidade. Então, eu vou aqui demonstrar aqui, para isso estou com esse projeto aberto, com a voz de um amigo meu gravada, sem nenhum efeito, sem nada, puramente, e coloquei ele aqui. Então, o que eu fiz aqui? Como a voz já está gravada, você vai usar isso logicamente, quando for fazer a gravação. Você vai inserir ele, e o áudio vai passar por ele, vai fazer ali a normalização do áudio, e vai deixar ele pronto do outro lado. Então, como aqui já está, o que eu fiz? Eu peguei a voz, a voz está saindo daqui, como se fosse uma gravação, e entrando embaixo, onde eu iria gravar. Então, eu fiz aqui um bypass, que a voz entra aqui, e passa primeiro por aqui, e aqui ela já vai sair já com o processo. Em cima ela está sem o processo, e embaixo com o processo. Foi uma forma que eu não quis gravar aqui, porque não tem ninguém para me ajudar aqui nessa parte. Então, eu já deixei uma voz gravada de um amigo que eu tenho aqui, e vou usar ela. Entendido isso? Então, o Voz Elev está aqui, e como podemos ver aqui na primeira aba, começando o nosso tour, é comum, você tem aqui para simplesmente desligar a ferramenta e ligar, criar alguns presets, que aqui nesse caso não há necessidade, para solar a treca ao qual esteja o plugin, ler uma automação e gravar uma automação. Aqui embaixo também não há muito o que dizer, por quê? Tem um botão de input, caso o áudio lá, a pessoa esteja cantando muito baixo, está muito ruimzinho ou muito alto, você logicamente de início, vem aqui e faz um controle desse vocal de entrada. Faz também aqui o processamento de nivelamento, para deixar ali o áudio em volume X, ele não fique gripando, ele não fica excedendo, dando nenhum aborrecimento, mais tarde você tem que fazer uma regravação. E depois disso, você pode aumentar ou diminuir a saída do áudio, lá já na master, aqui na saída final. Beleza? Então, é simples assim. Então, eu vou demonstrar aqui a ferramenta, mas antes disso eu quero solicitar a você que caso esse estudo tenha acrescentado algo ao seu conhecimento, meu irmão e minha irmã, deixe aí o seu like, pois essa é a melhor forma de eu saber que estou aqui no caminho certo dos estudos aqui para vocês no canal. Beleza? Então, vamos ver a ferramenta na prática. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o áudio, botei ele aqui no volume, estourando mesmo, para ele sair já estourado, como se o cantor estivesse ali estourando, ali no caso da gravação real. E vamos ver como o produto vai funcionar, se ele vai continuar assim. Então, eu vou aqui tirar tudo, tanto o input, deixar tudo no zero e vamos lá fazer o controle desse vocal. Vocês notam que quando chega aqui no nada, era como antes, eu vou botar para cá que está mais alta a voz dele. Vocês notam que aqui em cima já está estourando. Eu botei aqui no maço, está estourando lá e vê que embaixo não. Você que era a minha vida, minha canção preferida, de repente não era mais igual. E isso você pode usar fazendo a gravação de qualquer instrumento, uma guitarra, baixo, qualquer coisa. Você pode usar esse instrumento que é inteiramente grátis, ver que realmente ele resolve o problema. uma ferramenta indispensável para você ter no seu arsenal de plugins. É grátis, então não tem por que você falar não posso ter, não tenho dinheiro. Eu vou deixar aí no final o endereço do site para que você possa baixá-lo. Então, isso é tudo. Eu quero agradecer a você pela sua presença. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Vou estar aqui aguardando para o nosso próximo estudo, querendo o nosso bom Deus. um forte abraço.